Omoscistinúria é uma doença rara, uma doença genética, que está relacionada à ingestão da proteína. A proteína é a substância que existe na carne, no ovo, em qualquer tipo de carne. Em alguns outros produtos a gente tem proteína. E ela é muito importante para o organismo, porque a partir dela, durante a infância, o crescimento se realiza. Os anticorpos do nosso corpo, a vida inteira, são feitos a partir da proteína. Então ela tem um papel muito importante no funcionamento cerebral, no funcionamento do nosso corpo de maneira geral. Existe uma doença que chama-se homocistinúria. E essa homocistinúria é uma doença relacionada à deficiência do organismo de metabolizar uma substância, um aminoácido, que é uma parte da proteína, se chama metionina. Essa metionina, quando ela se eleva, ela aumenta a concentração de um outro aminoácido, que chama-se homocisteína. E daí vem o nome homocistinúria. E essa homocisteína, quando ela se eleva no sangue, ela é um fator de risco cardiovascular. Então é um fator de risco para derrame, acidente vascular encefálico, para trombose, para infarto, qualquer alteração cardiovascular. Essa doença, ela ocorre porque o pai e a mãe, eles têm um gene que produz a enzima, a substância que faz o metabolismo dessa metionina. Então nesse gene tem uma receita para fazer essa enzima. Os pais carregam um gene, um gene tem uma parte dele que tem a receita certa e o outro tem a receita errada. Então os dois, é preciso que o pai e a mãe tenham o gene com a receita errada para que a doença aconteça no filho. E ela vai acontecer numa chance, uma em quatro, ou seja, 25%. A gente pode imaginar que eu tenho um saquinho com quatro bolinhas, três bolinhas brancas e uma bolinha vermelha. A chance de ter um filho com uma doença desse tipo, que a gente chama doença recessiva, que os pais carregam um gene normal e um gene com a receita errada, é a chance do pai colocar a mão no saquinho e pegar uma bolinha vermelha e da mãe colocar a mão no saquinho e pegar a bolinha vermelha. Então a gente não pode nem falar que isso é difícil ou isso é fácil, porque ele é o acaso. E isso acontece, então, a chance seria uma em quatro. O que tem o paciente com homocistinura? O paciente vai apresentar alterações oculares e essa alteração é um deslocamento ou luxação do cristalino. O cristalino é aquela lente do olho, é aquela lente que a gente tem que trocar quando tem catarata. Ele é uma lente mesmo. E essa lente, ela sai do lugar, ela se desloca do lugar. O paciente também pode apresentar altos graus de miopia. Então em famílias onde tem uma criança que tem uma miopia muito grave, muito alto, o grau é muito alto e ninguém na família tem miopia, tem que se afastar a homocistinúria, porque ela está relacionada a essa alteração ocular de altos graus de miopia. Com a idade, o paciente ele nasce normal, mas conforme ele vai se alimentando com uma dieta cheia de proteína, cheia desse aminoácido que ele não poderia ingerir em uma quantidade tão grande, porque ele não consegue metabolizar, isso vai comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor. Então ele pode ter um atraso de desenvolvimento, uma dificuldade escolar, um retardo mental, distúrbio psiquiátrico que pode dar essa doença. Ele pode ter aquelas alterações vasculares que a gente falou que está relacionada ao aumento de homocisteína, como o acidente vascular encefálico, o derrame, o próprio infarto, as tromboses, tudo isso está relacionado com a homocistinúria. Uma outra coisa que pode acontecer ao longo da vida com a idade é o aparecimento de osteoporose, que também pode estar presente nesses pacientes. Em termos, essa doença, ela pode ser diagnosticada no teste do pezinho, mas infelizmente ela não está no nosso teste do pezinho brasileiro. Então o diagnóstico é feito exatamente por essas alterações. A maioria das vezes esses pacientes são encaminhados para nós pelo oftalmologista, porque ele encontrou ou a miopia de alto grau, ou ele encontrou esse deslocamento ou luxação do cristalino. Como que é o tratamento dessa doença? O tratamento dessa doença vai ter que diminuir a ingestão de proteína, então ele não pode comer carne, ele vai ter que fazer uma dieta bastante restritiva com relação à proteína, para que o organismo possa se desenvolver sem ser prejudicado pelo excesso dessa homocisteína, que acaba atrapalhando muitos funcionamentos dentro do nosso corpo, como a gente já viu. Então ele faz uma dieta e existem alguns medicamentos que a gente usa para diminuir a quantidade dessa metionina, para ajudar nesse metabolismo, desse acúmulo da homocisteína. Eu gostaria de dizer para vocês que quem quiser alguma complementação de informação, pode buscar informação na Sociedade Brasileira de Homocisteinúria, que é coordenada, que é presidida pela Simone Arede, que é uma mãe de um paciente com homocisteinúria, que há muitos anos faz um trabalho muito amplo no Brasil, de visitar pacientes e ajudar todas as famílias naquilo que ela pode, com orientação, às vezes com alimentos, com pobre em proteína. Muito obrigada. Casa Hunter, nossa luta é pela vida. Todas as vidas têm o mesmo valor.